O pênalti marcado a favor do Fluminense, que o Luiz Castro deu crise, falou pra Dedéu aqui. Eu vou botar na tela. E eu quero saber a opinião dos senhores. E eu quero saber a opinião dos senhores do chat. Vocês ficam aí no chat. Eu vou pegar e vou ler aqui. Eu quero saber. Foi pênalti ou não foi pênalti? Bota a imagem pra gente. Herbert Richard. Ó, entrou o Matheus, que entrou bem pra Dedéu. Deu um tapa na frente. Caiu. Carlos Alberto, o senhor que tem Champions League, que tem Campa não sei o quê, que tem Mundial e que tem Copa de Bahia. Vai ficar falando muito aí, vai ter que ir pro programa de amanhã, né? Você vai ficar falando os títulos todos. Desculpa. Tem o Otávio Pinto de Maranhão. Ainda tem o de eleitor aqui, né? É, título de eleitor que o Amêndoa não tem, que perdeu, que não foi botar lá em reserva. Eu fui sincero. Carlinhos, pênalti ou ele já vinha caindo e o Patrick de Polo não tinha o que fazer? Qual a sua opinião? Pênalti claríssimo. Não há o contato ali, né? O Patrick de Paula, ele tenta levantar os braços, mas assim, ele faz um contato que é o suficiente pra derrubar o Matheus Matins. O Luiz Castro que me perdoe, mas ele tá completamente enganado. Na minha opinião, foi pênalti, sim. Eu também achei que foi pênalti. Flávio Amêndoa, meu querido. Eu achei que foi pênalti. É assim, na hora, eu até achei... O movimento do Patrick com as pernas é de tirar. Ele tenta tirar um pouco, mas já era tarde demais. Mas o contato, e a força, a força que tem esse contato... É a perna direita do Patrick com o joelho do Matheus Matins. Exatamente. Ali, ó. Ele, pra mim, é pênalti. Não tem discussão. Não tem discussão. É pênalti. Pra mim, é pênalti. Ó, Marcelo Miguel se jogou, tá dizendo que se jogou. Vitor Cauã, pênalti claro. Cleiton Moraes, GV. Eu sou o Cleiton de São Gonçalo. Não foi pênalti. Vitor Nascimento. Fluminense ganhou porque foi roubado. Foi empate, né, jovem? É... Zeca Mengão. Isso é pênalti nada. Doutor, não sei o quê. Não, DRD, pênalti roubado. Zeca Mengão, Danilo Freitas, Douglas Deca, Rodrigo Stanislau. Todo mundo participando aqui do chat. É... Samuel Lima, pênalti claro. Eu acho que é aquela resposta do Carlos ou o Amendo, um dos dois, da semana passada. Marcando, valeu. E se ele não marcasse, porque em tempo real não pareceu muito pênalti. Mas quando vai pro replay, que é o que o Carlinhos tá falando, tem um choque. Aí a dúvida é, Matheus já tava caindo? Ele ia alcançar a bola? Alguém falou na redação, acho que ele não alcançaria. É, mas aí a gente não pode levar isso em consideração. E a bola tava no pé dele, pô. Se a gente pegar o Fla-Flu, o pênalti no Cano, o Cano não ia mais alcançar a bola. Mas ele sofreu pênalti, então... Bom, então pros dois pênaltis, né? Pênalti, pênalti. Não foi pênalti. Pra gente passar régua aqui no Clássico Carioca, Carlinhos, vai pro Fábio. Você que conhece bem o torcedor do Fluminense. Não é um pouco injusto? É sim, porque o Fábio é um jogador tão identificado com o Fluminense. E assim, já entregou bastante. Já evitou muitos problemas do Fluminense. Então, o torcedor, ele tem que ter paciência. Só que assim, final de temporada, né? Tem muita gente que fala que assim, o trabalho do Diniz, ele é muito bom no início, no meio. Só que ele desgasta tanto os jogadores, que chega no final e os caras não rendem tanto. Que é o discórbido. Tá? E aí, o torcedor tá impaciente. Vai tomar cajula. É, tá errado. E assim, é porque fica temeroso com essa questão da vaga na Libertadores. O Fluminense vai à Libertadores. Vai, vai na fase de grupo. O torcedor não precisa ficar preocupado com isso. Hoje tá em quê? Quarto? Não, quinto. Tá em quinto, vai virar G6. Da fase de grupo. Aí... Duas pra pré e seis pra direto. O Fluminense vai terminar fora. O Fluminense vai estar. Tem 98% de chance de terminar fora. E também o que o Diniz disse ali sobre o que o Fábio falou em relação ao torcedor, eu não vi nada de mais. Pô, o normal, né? Foi na intervalo do Jogo do América, que o Fluminense tava mal. Foi isso, foi isso aí. Aí ele falou, ah, deixa pra avaiar depois. Durante o jogo, apoia e tal. Pô, é o mínimo. É o mínimo. Mas é aquela coisa, a torcida não gosta, né? Mas aí o jogador tem que ser o quê? O cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo, tendo em pedaço de nós? Não, eu te entendo. Não dá pra ser, pô. É complicado essa relação torcida com torcida, porque é muita paixão, né? Você não tem a racionalidade. Pelo contrário. É mais aquela questão ali do nervo à flor da pele. Passional. Passional. Então é difícil, cara. Mas eu desaprovo também. A minha família tem muitos tricolores. Vocês sabem no carinho que eu tenho pelo Fluminense. Papai é muito tricolor. E meu pai tava falando isso aí. Meu pai é tricolor chato, tá? Ele pega no pé de uns lá que eu falo, para, para de ser chato. Não, é. Eu falei, pai, dá uma segurada, pô. Ele falou, pô, sacanagem. Falei, me ligou. Tá vendo aí? Eu falei, tô, pai. Eu, Tio Guerin, né? Aí, celular, coroninha. Pô, sacanagem, vai ao Fábio. Eu falei, também acho. E outra coisa, já ajudou pra caramba, hein? Se o Fluminense tá hoje no G4, é porque fez uma meia dúzia de milagre. É isso. Bom, é isso então. Dois a dois, Botafogo brigando aí para voltar ali para o G8, né? Isso. Se manter, brigar ali. E o Fluminense no G4. Cara, ano que vem a gente vai ter Flamengo, Vasco, perdão. Flamengo, Fluminense e Botafogo na Libertadores, hein? Tomara. Olha o que eu tô falando pra vocês. Coisalina. Esse programa aqui vai bater 77 mil pontos de audiência. Vocês vão ver. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.